Estamos aqui começando um videocast na TV Bande Bahia, aqui no nosso YouTube. Hoje temos um programa muito especial sobre a festa de São Francisco Xavier, o Padroeiro de Salvador. Vocês sabiam disso? Pois é, para falar dessa festa religiosa tão importante, temos aqui o Padre Ângelo Magno, paroco da Igreja de Santana, do Rio Vermelho, e assistente espiritual da devoção a São Francisco. Boa noite, Padre Ângelo, e boa noite também aos devotos que estão aí com a gente acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Bande Bahia. Queria, Padre, inicialmente que o senhor explicasse, né? São Francisco Xavier, Padroeiro de Salvador, muita gente não conhece essa história, né? Certamente, a gente pode dizer novidade, porque muitos pensam até que quem é o Padroeiro da cidade de Salvador é o próprio Senhor do Bom Fim, ou Nossa Senhora da Conceição da Praia. E hoje, como está muito conhecida a Santa Dulce, então, às vezes, penso até que também seja ela. Mas, na verdade, a cidade de Salvador tem como Padroeiro São Francisco Xavier. E o senhor pode explicar quem é São Francisco Xavier e por que ele foi escolhido como Padroeiro de Salvador? Pois é, São Francisco Xavier nasceu em 7 de abril de 1506, em Navarra, na Espanha, da família Xavier. E ele morreu aos 46 anos. E com o Santo Inácio de Loyola e mais outros, eles fundaram a Companhia de Jesus. Certamente, uma das ordens religiosas na igreja, das mais extraordinárias e famosas. São Francisco Xavier, ele se converte justamente com os apelos de Santo Inácio, e aí vai empreender com essa família religiosa que nasce, uma tarefa extraordinária, onde ele vai ser apóstolo das Índias, do Japão, chamado apóstolo do Oriente. Ele, qual é propriamente a relação dele com a cidade de Salvador? Já que ele é espanhol. É que, em duas ocasiões, e a primeira em 1686, nós fomos acometidos na nossa cidade de Salvador por uma epidemia de febre amarela. E toda a cidade se reuniu em torno de São Francisco Xavier e, em oração, pediu a São Francisco a cura deste mal, que era um mal tão terrível na época que se pareceu muito com essa situação agora nossa da pandemia, onde muitas pessoas morreram. Imaginemos, naquele tempo, a população era bem aquém e morreram muitos. E, milagrosamente, ele fez banir essa peste. E, por causa disso, a Câmara de Vereador de Salvador solicitou à Santa Sé que ele fosse o patrono da cidade. E assim foi obtido. E, por isso, ele tem uma festa a mais em Salvador, 10 de maio, que foi justamente a ocasião em que se declarou ele como patrono da cidade de Salvador. E a festa dele, litúrgica em toda a igreja no mundo, se celebra no dia 3 de dezembro, quando nós agora estamos nos preparando para celebrar a sua festa fazendo uma novena. Mas aconteceu também, mais adiante, em 1855, uma nova peste. E, de novo, a população se voltou para São Francisco Xavier, que, de novo, concedeu à cidade, milagrosamente, banir essa nova peste. E, por isso, a cidade é imensamente grata. A gente tem duas datas festivas para São Francisco Xavier aqui em Salvador? Aqui em Salvador, sim, em razão disso. Inclusive, é comum que toda a Câmara, no dia 10 de maio, faça a celebração na Catedral Basílica. Até nós podemos afirmar que é a festa que, embora não seja tão conhecida, mas a que significa aqui em Salvador. E nós precisamos fazer, exaltar o santo também, na sua festa, do dia 3 de dezembro, ele que é o patrono das missões, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. Existe alguma igreja consagrada ao nosso padroeiro aqui em Salvador? Nós temos, na verdade, 3 pequenas capelas, onde é dedicada a ele. Mas não temos uma igreja à altura do que ele é, porque são 366 anos que ele é patrono, e não se dedicou uma igreja à altura do que ele é. E, então, a gente pode dizer que parece não existir essas três pequenas capelas. São muito discretas, infelizmente. E eu, desde os meus 15 anos, hoje eu tenho 71 anos, eu prometi a ele que construiria uma igreja à altura dele, se ele me desse condições de fazer isso. E, nesse momento da nossa vida aqui, da nossa cidade, nós estamos, pela primeira vez, nesses 366 anos que ele é padroeiro, constituindo uma associação dedicada a ele. E essa associação vai ser em nível canônico, a igreja vai aprovar, e também em nível civil. E, após essa aprovação, que a gente espera não demorar, a gente ainda tem a esperança de que agora, no dia 3 de dezembro, possa acontecer isso, nós, então, vamos trabalhar, sobretudo, para construir a nova igreja de São Francisco Xavier, ou a igreja de São Francisco Xavier, no tamanho imenso, sendo ela, certamente, uma basílica, porque, ao patrono dessa cidade, precisa se levantar uma igreja à altura dele. Com certeza, Padre, com certeza que o senhor vai conseguir pagar essa promessa, mas, então, é no dia 3 de dezembro, que toda igreja comemora a festa de São Francisco Xavier. Eu queria saber um pouco mais sobre a programação da festa esse ano, e qual a especialidade dele em matéria de milagres. Na verdade, nós fizemos uma programação restrita à nossa paróquia, eu sou, então, paróquio de Santana do Rio Vermelho, e há muito tempo, lutando e fazendo essa divulgação, não é, da sua pessoa, da importância dele, etc. Nós, então, fizemos esse ano uma novena, onde essa novena está restrita à paróquia, uma novena que começou hoje, inclusive, nas Santas Missas que nós celebramos na paróquia, e vai até o dia 2 de dezembro. E a festa dele será no dia 3 de dezembro, e a missa festiva vai cair no primeiro domingo do advento, às 7h30 da manhã, na paróquia de Santana, após essa celebração que vai acontecer com o nosso Dom Emanuel Abade do Mosteiro de São Bento, ele vai presidir essa celebração importante, nós vamos fazer a, portanto, procissão com a sua imagem. De modo que, durante esses dias todos, nós estamos fazendo essa novena na paróquia, na Igreja de Santana, mas também começamos, logo mais, às 20h, uma, também, novena online, com o Instagram, arroba, não é, Xavier Padroeiro de Salvador, e que vocês também, em qualquer parte, não é, do nosso Brasil, do mundo, podem acompanhar essa novena. Então, vale muito a pena, viu, quem está acompanhando aí, seguir lá no Instagram, acompanhar essa novena, toda essa programação da Igreja, eu soube até, Padre, que existe aí um cordelzinho contando a história do Padroeiro, é verdade? Exatamente, um cordel que o nosso José Lopes, ele que é jornalista, ele fez isso há pouco tempo, e é muito significativo, eu fiz a apresentação, e ele tem esse cordel que está apresentando, não é, a nossa população. Ele está acabando de chegar agora, para também participar conosco, não é, nos dando, assim, ânimo, e, realmente, é o irmão que eu mais conheço, o devolto de São Francisco, aqui na nossa cidade de Salvador. Então, como o nosso querido Padre Ângelo aqui falou, temos o autor do cordel aqui, José Lopes, muito boa noite, José, queria que o senhor deixasse aí um pouco sobre esse cordel, lê-se para o pessoal se interessar, e correr lá no site para acompanhar ele completo, sãofranciscojavier.com.br. Boa noite, Fábio, é sãofranciscojavier.com, quem quiser baixar o cordelzinho em PDF, na verdade, é um pequeno devolcionário, porque ele explica, não só um pouco da história do Padroeiro de Salvador, que tem uma apresentação do Padre Ângelo, mas ele também conta quais são as principais datas festivas, quais são os principais santuários de São Francisco Xavier pelo mundo, tem também as orações, tem poemas que o próprio santo escreveu, Então, é um pequeno devolcionário que as pessoas podem baixar de graça no site sãofranciscojavier.com. E esse cordel, nós fizemos pela devoção de São Francisco Xavier, justamente para facilitar, para popularizar que as pessoas ficassem conhecendo um pouco da história do Padroeiro, e por que ele não é tão divulgado. O Padre Ângelo já deve ter dito, que São Francisco Xavier é de uma ordem religiosa chamada Jesuítas, a mesma ordem do Papa Francisco. E os jesuítas, eles são a ordem missionária, eles saem pelo mundo pregando o Evangelho. Durante muitos anos, eles eram praticamente a principal ordem religiosa aqui no Brasil, em Portugal e na Espanha. Mas depois eles foram muito perseguidos, teve aquela Guerra das Missões, a Guerra Cisplatina, que teve a divisão do Uruguai, da Argentina, e com isso os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Então as missões foram perseguidas, o colégio se fechou, proibiu-se até a catequese, mas o Padroeiro ficou. Então esses são alguns dos versos que fazem parte desse cordel, em que a gente provoca que as pessoas queiram entender por que o Padroeiro não é mais conhecido. E o que é bonito é que essa devoção, ela nasce espontaneamente dos católicos soteropolitanos, e é, de certa forma, um resgate, uma reparação histórica e uma reparação religiosa que Salvador hoje busca fazer ao seu Padroeiro. E o que é mais bonito, de maneira espontânea, as pessoas fazem pela fé que realmente tem pelo santo. Se você quiser, eu posso ler mais versinhos do Cordel. Você pode, é interessante. Bom, eu vou ler todo, porque é curtinho, já que você está me dando tempo e liberdade. Fique à vontade. Até porque o nome do Cordel é São Francisco Xavier, Padroeiro da Liberdade, porque os jesuítas que aqui estavam, eles defendiam a liberdade dos índios. Eles nunca permitiram que os portugueses escravizassem os índios. As águas calmas da Bahia têm muito a nos contar. Histórias de todos os santos que os maus tentaram apagar. Quem primeiro aqui chegou e ergueu sua catedral. Quem fez de Salvador a primeira capital. Da sede palha a capela, do colégio de Jesus. Da cidade de Fortaleza, a terra da Santa Cruz. Erguei-vos, soldados de Cristo. Mostrai vossa face à nação. Da defesa do gentil, do combate à escravidão. Pela evangelização do povo, pelo socorro espiritual. O inimigo armou a trama do regresso a Portugal. As missões foram perseguidas, o colégio se fechou. Proibiu-se a catequese, mas o padroeiro ficou. Mais de três séculos passados, com milagres, amor e fé. Rogai por nós, padroeiro, São Francisco Xavier. Tua vida missionária foi amor e caridade. Ajudai-nos, padroeiro, a imitar tua santidade. É chegado um novo tempo na cidade da Bahia, sem dor, sem caos e sem medo, sem escravidão e sem tirania. Tempo de cumprir-se a missão dos companheiros de Jesus. Ajudai-nos, padroeiro, a redimir-nos pela cruz. Fé, tenha fé Em São Francisco Xavier Fé, tenha fé Em São Francisco Xavier As águas calmas da Bahia Tem muito a nos contar Histórias de todos os santos Que os maus tentaram apagar Quem primeiro aqui chegou E ergueu sua catedral Quem fez de Salvador A primeira capital Da série de Palha Capela Do Colégio de Jesus Da cidade fortaleza A terra da Santa Cruz Erguei os soldados de Cristo Mostrai vossa face à nação Da defesa do gentil Do combate à escravidão Fé, tenha fé Em São Francisco Xavier Fé, tenha fé Em São Francisco Xavier Pela evangelização do povo Pelo socorro espiritual O inimigo armou a trama Do regresso a Portugal As missões foram perseguidas O colégio se fechou Proibiu-se a catequese Mas o padroeiro ficou Mais de seis séculos passados Com milagres, amor e fé Rogai por nós, padroeiro São Francisco Xavier Rogai por nós, padroeiro São Francisco Xavier Tua vida missionária Foi amor e caridade Ajudai-nos, padroeiro A imitar tua santidade É chegado um novo tempo Na cidade da Bahia Sem dor, sem calo e sem medo Sem escravidão e sem tirania Sem dor, sem calo e sem medo Sem escravidão e sem tirania Tempo de cumprir-se a missão Dos companheiros de Jesus Ajudai-nos, padroeiro A redimir-nos pela cruz Ajudai-nos, padroeiro A redimir-nos pela cruz Fé, tenha fé Em São Francisco Xavier Então, Padre Angelo, fiquei sabendo que ele é um santo milagreiro também, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho mais sobre essa história É, quando eu falei A razão pela qual ele se tornou padroeiro da cidade Foi em razão de dois grandes milagres Mas o primeiro que se deu em 1686 Foi justamente o milagre daquela epidemia A febre amarela Que levou a Câmara a pedir justamente que ele se tornasse padroeiro da cidade Mas ele é um santo que na sua vida realizou muitos milagres Muitos milagres de ressurreições Ele teve um milagre que nenhum santo em toda a história da igreja teve Ele ficou grande, aumentou de tamanho Deus mostrando assim a grandiosidade daquele homem E fez tantos milagres E tem um milagre muito curioso Ele, quando se tornou jesuíta Ele ganhou um crucifixo de Santo Inácio Esse crucifixo, ele tinha um amor extraordinário E viajando pelos mares Ele viajava muito Você pode imaginar o seguinte Que ele viajou tanto Que se nós fizéssemos essa viagem em linha reta Ele teria dado três voltas ao mundo E tanto foi a sua viagem E então, esse crucifixo, ele no mar De repente cai no mar E ele lamenta profundamente Perdeu o crucifixo em alto mar Quando ele está na praia Sai da praia Um caranguejo Trazendo o crucifixo com ele E chega E ele se coloca assim Diante do santo E depois Também Aqueles caranguejos da época Vicaram marcados Todos eles Nasciam com uma cruz Com a marca de uma cruz Então foi uma coisa assim Extraordinária De modo que Se milagres como esse Deus fez Para que mostrasse O quanto Deus o amava E o quanto Deus também o atendia Ele precisa fazer o milagre Da cidade de Salvador Amar este homem E compreender Que ele tem um valor Extraordinário E o maior milagre Que ele vai fazer em Salvador É que eu Antes de morrer Eu ainda vou construir A igreja dele Com a ajuda Da Bande Bahia Com a ajuda Da Arquidiocese Com a ajuda Da Câmara de Vereador Com a ajuda Também De Navarra Ajuda da Índia Ajuda do Dapão Eu vou Futucar isso Assim que nossa Devoção sair Como associação Constituída Canonicamente E civilmente Então nós Poderemos trabalhar Com Portanto Autoridade Para isso acontecer A gente já está aqui Se aproximando do final Mas eu queria Que o senhor Convidasse Todo mundo Que está acompanhando Esse videocast Aqui na Bande Bahia Para acompanhar Também lá A programação Toda essa festividade Em homenagem A São Francisco De São Francisco Xavier O padroeiro de Salvador Que pouca gente Conhece Exatamente Nós temos Uma imagem Lá nossa Matriz De Santana Do Rio Vermelho Que um escutor Baiano fez Feito de Madeira de cedro Que é uma cópia Da que tem Na Catedral Basílica Um pouco menor Mas uma cópia Muito fiel E nós fizemos Uma de resina Igualzinho também Para fazer A processão Então a gente Pode ter essa oportunidade Na igreja De Santana E também Levar lembranças Assim Significativas Do Nosso Santo Muito bom Muito bom Conhecer Essa história Padre Aqui contada Pelo senhor Muito bom Saber que tem Alguém na luta Por isso O senhor falou Desde os 15 anos Devoto São Francisco Xavier Eu espero De coração Que o senhor Consiga Construir Essa igreja Estamos contando Com o apoio Senhor Sempre que precisar Estamos de portas abertas Então Que Deus Abençoe a todos Abençoe a nossa cidade E que o santo Não é patrono Dessa cidade Olhe de modo Muito especial Dessa cidade Porque Ela está muito Precisada Do apoio Do socorro Divino E São Francisco Xavier Não deixou De olhar Para nós Certamente Ele vai Abençoar Sim A todos Que aqui habitam Amém